Galera, esse vídeo aqui é uma denúncia contra o prefeito de São Paulo, que ninguém sabe o nome e se depender de mim vai continuar não sabendo, e o governador Tarcísio de Freitas, que é uma tchutchuca do Bolsonaro. Eu tô sem luz desde sexta-feira na minha casa, quem dera fosse só minha casa que tivesse sem luz, eu tô sem luz assim. O bairro todo tá sem luz, tem árvore caída, tá uma situação alarmante, a Enel, a gente entra em contato com a Enel, e a única resposta que nós temos desde a sexta-feira é que é só esperar seis horas, né, parece que é típico de direita aí, dos patriotas, é só esperar mais X horas, pra eles era 72 horas, eu tô quase chegando nessas mesmas 72 horas e continuo sem luz. Pois bem, mas como se não bastasse já estar sem energia, né, eu dependo de energia elétrica pra trabalhar, tive que sair da minha casa, tô desde sexta-feira fora de casa, por sorte a casa da minha namorada tem luz, então estou trabalhando daqui. Mas as pessoas que não têm condições de fazer isso, não tem alguém ali pra recorrer, ou se quem tem pra recorrer também tá sem luz, e aí fazem o quê? E eu tenho que ouvir da prefeitura e do governador de que a culpa da falta de luz é do Lula. Vocês verem o tamanho da canalice, da falta de caráter da extrema-direita? Agora eles estão tentando jogar a culpa no presidente Lula ao invés de tentar resolver o problema. É típico, a direita gosta de terceirizar a culpa, é muito simples ser de direita, né, só é você jogar a culpa pro outro infinitamente. A primeira chance que o prefeito teve, a segunda, que não é o primeiro apagão, de aparecer, de fazer alguma coisa, já que ele não fez absolutamente nada, e deve ter gente que tá vendo o vídeo aí que nem o nome dele sabe, ao invés de tentar matar no peito o problema, tentar, né, porque a gente sabe que a situação é complexa mesmo, visto que o incompetente desse, um lixo desse, não resolveu quando tinha que resolver. Então agora o BO já tá dado, o BO já vai acontecer. Mas ao invés dele tentar assumir a culpa e tentar resolver da melhor forma possível, ele fica tentando colocar a culpa nos outros, né, culpa no comunismo, é neocomunista, só faltou falar. A gente tá sem luz em São Paulo, o número de gente sem luz aqui em São Paulo é maior do que o número de pessoas sem luz aonde passou o furacão Milton na Flórida. São Paulo, uma falta de gestão, o incompetente, você ter colocado um rato lá pra governar a prefeitura de São Paulo é pior do que a passagem de um furacão, dadas de vidas proporções. E o que deixa mais estressante, o que deixa todo mundo pé da vida mesmo é que a falta de consideração. O cara sumiu, sumiu! Ele tá postando agora uns videozinhos aí na rede social dele lá com o coletinho da Defesa Civil, como eu já falei, mas ele desapareceu, ele não dá satisfação nenhuma. Os assessores lá dele tão postando alguns prints tentando culpar o Lula e tudo mais. A gente sabe que a direita aí, quem é mesmo religioso ali do Bolsonaro, que se diz cristão na maior parte das vezes, mas a religião do cara é o mito, é o Bolsonaro, que fique claro. Esses aí vão acreditar, que a culpa é do Lula mesmo, que eles acreditam em qualquer coisa que fale. Mas quem tem um pingo de lucidez não vai acreditar nisso, porque não tem lógica. Pô, a árvore caiu no fio. Quem que tinha que pôr da árvore? Era o Lula? Óbvio que não! Mas galera, isso aqui é um retrato da minha indignação e acho que de boa parte das pessoas pra mostrar o que a extrema-direita faz nos lugares. O que a extrema-direita é capaz de fazer. É literalmente ferrar você e depois colocar a culpa nos outros, colocar a culpa até mesmo em você. É muito possível que no final das contas a culpa seja até sua. Já vou pedir pra você deixar aqui nos comentários a sua indignação. Se possível, faça um vídeo também denunciando aí como é que tá a situação no seu bairro, que a gente precisa execrar de uma vez por todas essa extrema-direita da política, principalmente esses em especial, né? Tarcísio que nem conhece a cidade, nem conhece o Estado. O outro que ninguém sabe o nome, talvez nem o Tarcísio saiba o nome dele, rejeitado pelo Bolsonaro, ficou aí tentando ser tchutchuca, mas não conseguiu direito. E quanto mais longe essa galera da política, melhor pra todos nós. Então conto com vocês, vamos compartilhar aí, vamos mostrar a nossa indignação que esse pessoal precisa ouvir algumas verdades na cara sim.